A Daye Oliveira já vem chegando aqui no TVC Agora também pra falar sobre algo importante pra muitos motoristas, sobre multas, abordagens e fiscalizações aqui na cidade de Três Lagoas. É isso mesmo, Daye? Oi, Rude, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Semana apenas iniciando e nós vamos tocar no assunto um pouquinho chato, nós vamos falar de multas de trânsito. Coisa ruim quando o cidadão chega na sua residência, abre a caixa de correio e verifica que vai ter que tirar dinheiro do bolso porque foi multado por alguma desobediência às leis de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro sofreu algumas alterações recentes, então todos estão se adaptando por enquanto, mas todos têm que ficar atentos às leis para evitar essa dor de cabeça. Nós ouvimos cidadãos aqui de Três Lagoas que, claro, se incomodam muito em relação a quem é que gosta de receber multa, receber pontos na carteira, podendo chegar até a perder, dependendo do acumulativo que já tenha em sua habilitação. E nós fomos também ouvir a direção do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas para verificar como acontecem essas fiscalizações, que é o foco da nossa matéria. As fiscalizações por parte dos agentes municipais de trânsito aqui de Três Lagoas, desde o processo de abordagem, autuação, notificação à multa e também o recurso, quando o cidadão pode recorrer para não pagar a multa ou para amenizar o valor que foi cobrado por desobedecer uma das leis de trânsito. Claro que é muito difícil o cidadão conseguir não pagar, então a direção do Departamento de Trânsito explicou isso com veemência, esclareceu alguns pontos como é feito isso e também, então vamos ouvir isso, vamos acompanhar essa matéria a partir de agora, depoimentos também de alguns cidadãos falando a respeito disso, alguns insatisfeitos, a maioria, é claro, porém o mais importante, todos têm que estar atentos às leis de trânsito, porque não é somente dinheiro, não é somente pontuação na carteira, se trata de vida, se trata de segurança. É chato, mas às vezes também é necessário, né? Dona Antônia, a senhora está me falando que já recebeu multa, é uma situação muito chata, né? Verdade, já recebi sempre. Na realidade, só descobri que eu tinha recebido quando a multa chegou na minha casa, né? Porque eu nem sabia. E a senhora recorreu? Ah, eu nem recorri não, porque dá muito trabalho, sabe? Às vezes você recorre e não resolve nada, é só dor de cabeça. Mas a senhora está sempre atenta às leis de trânsito? Sempre atenta às leis de trânsito, porque a gente tem que estar atento, senão, além de causar acidente na vida da gente, dá causa acidente na vida do próximo, né? A gente sempre está procurando fazer o certo, né? Às vezes a gente leva uma multa sem levar a multa e estão levando, né? Às vezes a gente está num lugar que está adequado e está levando multa. É muito chato, né? Já é difícil de ganhar, né? E a gente tem família e às vezes a gente está certo e fala que estão errados. Bom, Rudi, nós vimos aí, algumas pessoas até têm a consciência de que foi necessário levar a multa, outras, né? Claro, como se trata de tirar dinheiro do bolso, que não estava previsto no orçamento, complica um pouquinho, dá aquela dor de cabeça, mas o mais importante é que todos estejam atentos às leis de trânsito, né? Nós vimos aí que tem pessoas que nem querem recorrer, nem querem partir para o recurso, porque dá muita dor de cabeça, vai lá e já faz o pagamento. Mas agora nós vamos ouvir a entrevista da Autoridade em Trânsito, do Edgar, aqui do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, para falar como é feita as fiscalizações por parte dos agentes municipais de trânsito aqui em Três Lagoas e vai explicar um pouquinho também do passo a passo, desde a notificação, abordagem e também o recurso, né? Para aquela pessoa que foi abordada, que foi multada. Então, vamos acompanhar agora a entrevista do Edgar. Há espécies de infrações, há tipificações que elas necessitam de uma abordagem, como para constatação de documento. Então, para poder ver se o documento está ou não em dia, tem que ocorrer a abordagem. Outros tipos de infrações não precisam da abordagem, né? Essas que não necessitam da abordagem, por exemplo, é avançar o sinal vermelho. Então, se o veículo já está avançando o sinal vermelho, não tem como o agente, por vezes, abordar, considerando que se há uma sinalização semafórica, é um cruzamento sensível, né? E o agente, normalmente, ele junta até no alto de infração de trânsito a motivação. Não foi possível abordar por tal motivo, né? Dito isso, o segundo procedimento é a notificação, então é propriamente o envio até o endereço do proprietário. Os atos públicos, em geral, eles presumem veracidade, né? Então, você presume que aquilo realmente tenha acontecido. Em alguns casos, haverá necessidade de ter uma comprovação. Sobre o recurso, a gente pode analisar e apresentar duas oportunidades, pelo menos, né? A primeira oportunidade é quando chega a notificação de autuação. Você tem ali, depois de 15 dias, a possibilidade de apresentar o que chamávamos de defesa prévia, hoje é a defesa da autuação, e ela é feita junto ao departamento de trânsito. Depois disso, quando chega a multa. Então, a multa é o boleto para você pagar, tem o valor. Você tem a segunda possibilidade. E aqui, você faz a apresentação à JARI, ou JARI, né? Que é a junta de recursos, de infração. Bom, agora nós acompanhamos a entrevista do Edgar, explicando um pouquinho deste passo a passo, de como funciona o trabalho de um agente municipal de trânsito. É claro que sempre haverão algumas situações contraditórias por parte de quem foi autuado. Ninguém gosta de receber uma multa, ser abordado, né? Mas o mais importante é que evite receber a multa fazendo o que é correto, obedecendo as leis de trânsito, não avançando o sinal, fazendo uso do cinto de segurança, que é uma das ocorrências que mais tem aqui em Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdi. Rúdi.